Run It, na cidade. Sábado e domingos, das 7 às 11 da manhã. Aqui no 808 Cidades tem a Belinha, que teve o prazer de fazeres a Maratona do Porto no passado domingo. Belinha, como é que foi a tua experiência? Conta lá. Oh pá, olha, vou-te dizer uma coisa. Foi claramente a melhor experiência deste ano. Eu sei que o ano ainda não acabou, mas foi até porque eu no início do ano, eu gosto sempre de colocar um objetivo. Pequenos ou grandes objetivos gosto sempre de colocar. Então o meu objetivo por este ano foi fazer uma maratona. E o que é que eu pensei? Onde é que eu vou fazer esta maratona? Vou fazer na cidade do Porto, também porque eu sei que era mais plano, portanto o percurso sempre era agradável. E depois por ser também na minha terra natal, estás a ver? E foi absolutamente extraordinário. Agora, como é óbvio, eu tinha um objetivo também, que era eu queria terminar bem. Eu não queria terminar, podia acontecer, obviamente, mas eu não queria terminar completamente de rastos, andar nos últimos quilómetros, cheia de queimbras, em sofrimento, estás a ver? Eu não queria que isso me acontecesse. Eu queria, eu tinha a perfeita noção que ia terminar super cansada, super de rastos, mas eu queria terminar com um sorriso. E isso iria exigir de mim muita preparação. Porquê? Porque a maratona não são 42 quilómetros. Eu já disse, a maratona são os últimos 12 quilómetros, porque até aos 30... Vai-se vivendo. Aos 30 nós fazemos. Eu acho que o grande desafio, onde tu vês o foco, o treino e a dedicação de 4 meses de preparação, é a partir dos 30. Os últimos 12 quilómetros foram únicos, foi duro. Eu posso confessar que, e eu nunca tinha tido, eu sou pela primeira vez o que é que eram câimbras. Eu tive 3 seguidas, ao quilómetro 33, e eu estava a 4,40 minutos ao quilómetro e tive que abrandar para 5,10. Mas eu pensei, não, eu não vou desistir. Não podia, percebes? Porque foram 4 meses a preparar-me para isto e eu não podia, ao primeiro entrar, desistir. Então, andei ali a dosear até ao quilómetro 36, a 5,10, 5,15. Olha, e depois, eu não sei, olha, meti-me ali na Avenida Brasil, o apoio no Norte, e foi isso que me deu força. E ainda bem que fiz a maratona na cidade de Porto, porque as pessoas na rua foram incansáveis. Depois era engraçado, porque o meu dorsal era Silva, não era Isabel Silva, era Silva. Então toda a gente me chamava, força Silvia, força Silvia, bora lá. Depois lá viu que era a Isabelinha, ai não, a Isabelinha, não sei o quê. E parece que não, depois havia lá umas frases que eram super, que te motivavam tanto. Então havia lá uma, que foi essa, que fez com que eu passasse ao quilómetro 36, dos 5,10 para os 4,20. Minuto ao quilómetro, que foi, eu li uma frase que foi, se isto fosse fácil, tu não estavas aqui. Pá, é verdade. E tu aí voaste. E depois estava ali, na Avenida Brasil, que era uma avenida que quando era mais nova, eu acho que eu sou do Norte, eu ia para lá muitas vezes com os meus pais a andar de patins. Pá, não sei, olha, comecei-me a lembrar desses meus tempos, quando era mais nova. Tive um grande amigo meu, que é também meu osteopata, que fez uma coisa magnífica, que foi ao 22º quilómetro, acompanhou-me até ao fim. Sim. E isso, pá, foi absolutamente maravilhoso. E depois ele até me disse, pá, ó Belinha, tu no quilómetro 36 eu nem te reconheci, tu olhaste para a frente, começaste a correr com um sorriso, é pá, e foi começar a andar, e a sorrir, e a sorrir, e a sorrir. Olha, Vera, esqueci-me das dores. Claro. Não, não tinha, não tinha, amiga, não tinha, elas foram à vida. Run it, na cidade. Todas as hipóteses antes da maratona, que é, e se eu tenho vontade de ir à casa de banho, e se está muito calor, e se não sei o quê, e se me dá uma câimbra, e pus todas as opções. E, de facto, o que me tinha dito foi, se tiver uma câimbra ou uma dor muito forte, abranda o ritmo, para dosear. E eu abrandei porque eu pensei, é pá, estava no quilómetro 33, dá-me ali 3 ou 4 câimbras, e eu ainda tinha alguns quilómetros pela frente. Sim, claro. É pá, e abrandei, portanto que eu fui de 4.40 para 5.10, 5.15. abrandei muito o meu ritmo. E depois, lembro perfeitamente disto, faltavam 5 quilómetros para o fim, e o João Catalão, que era o meu osteopátrio, meu amigo que estava a correr comigo, disse, Belinha, está quase, só faltam 5 quilómetros. Ó pá, e eu disse-lhe isto, ao Catalão, e disse isto a correr na Avenida Brasil, não me faltam 5 quilómetros. É pá, eu preparei-me para isto durante 4 meses. Eu ainda tenho 5 quilómetros para desfrutar da maratona a que eu me predispus a fazer no início do ano. Sim, sim. Eu vou curtir estes 5 quilómetros. Ah, e juro-te, e tu podes achar, é pá, estás a dizer isto agora que já passou. Não, foi mesmo verdade, foi isto que lhe disse. Run it na cidade. A partir dali, tu tens dores em todo o lado, eu tive dores em todo o lado, mas tu ali tens que correr com o coração, e é verdade. É verdade. É, é, metes-te na bolha, numa bolha que eu não sei bem, e pá, e corres com o coração. E depois, obviamente que é assim, tu teres as pessoas a dizer força, força, e assim, obviamente que é assim, o facto de as pessoas me conhecerem ajuda, mas não foi isso que pesou mais, é que os apoiantes apoiavam toda a gente. Exato. Eu não era ali a Isabel Silva da TV, não, eu era mais uma corredora que eles queriam apoiar, e claro que o facto de ser mulher, não é, ainda despontou mais entusiasmo nas pessoas de me verem ali a 4, 20, ao quilómetro 40. Run it na cidade. Eu não quero que as pessoas ponham isto como um bicho de sete cabeças a fazer uma maratona, ei, não, eu nunca vou conseguir, não. Qualquer pessoa que se predisponha a fazer uma maratona, consegue fazer uma maratona. Ao seu ritmo. Mas é que consegue, mas é que consegue mesmo, ao seu ritmo. E mais, é preciso a pessoa pensar que não é chegar ali e correr, há uma preparação de 3, 4 meses, que a pessoa tem que fazer. Tu sabes quantas vezes eu fiz treinos longos ao sábado de manhã, à chuva e ao frio, e porque custa. Ainda de noite. Saí da cama, isso ia correr porque eu pensava, se eu não for correr hoje, eu amanhã já não posso e portanto vai passar uma semana que eu não fiz um treino longo. Tu não podes falhar treinos longos, tu não podes falhar treinos de férias, as férias são fundamentais. Tu não podes falhar treinos de fartlek, tu não podes falhar treinos de serra. Há todo um tipo de treinos que tu não podes, tu não podes falhar o descanso, tu não podes falhar os alongamentos, nem podes falhar o teu massagista, nem podes falhar a alimentação e há outra coisa. Eu vou buscar a energia, as proteínas, as vitaminas, tudo à comida, mas esta preparação para a maratona eu tive que ir buscar um reforço e uma coisa que me ajudou foi, eu comprei dois suplementos, magnésio e glucosamina. Magnésio, porque é fundamental, e a glucosamina para as articulações. E portanto, eu fui acompanhada por um treinador, fui acompanhada por uma nutricionista, obviamente que é assim, o mérito é de quem corre, que é preciso ter muita força de vontade, mas as pessoas não podem pensar que é chegar ali e correr. E há outra coisa que eu tenho de dizer, isto que é muito importante, porque eu já percebi a diferença de uma meia para uma maratona, é que tu numa maratona tens que fazer uma gestão inteligente do teu esforço. Eu vi muita gente, quando o tiro, quando disparou o arranque da maratona... A dar tudo. Claro, com a música, com a euforia das pessoas a baterem palmas, eu vi muita gente a dar tudo. E eu assim, esta malta vai quinar ao quilómetro 35. Foi o que eu pensei. E vou-te dizer uma coisa, houve malta que eu vi a passar por mim ao décimo quilómetro e eu depois fui apanhá-los ao trigésimo quilómetro. Mas sabes que isso também me aconteceu, isso a mim. E olha que eu ia muito, muito devagar, porque eu ia com as costas todas, todas partidas. Eu vi miúdas a passar por mim a voar e depois apanhei-as no final. Eu muito devagarinho a correr e elas a andar. Claro, mas porque tu fizeste uma gestão inteligente. Porque tu, na maratona, não podes correr só com o coração. Eu programei isto. Eu vou-te dizer como é que eu programei. Eu disse, a primeira parte da prova eu vou fazer em ritmo mais lento do que na normal. E a segunda parte, se eu estiver bem, vou avançar. Então eu fiz, eu estive a 4,50 até ao décimo segundo quilómetro. Daí até ao quilómetro 22 eu fui a 4,45, 4,40. E depois deixei-me andar, 4,40, 4,45, 4,50 e tal. Depois tive a tal quebra ali do 33 ao 35. E depois, olha, o meu coração começou a falar. Patuma! E olha, e só me lembro de cortar a meta com um grande sorriso. Epá, e a minha mãe, que nunca tinha ido a nenhuma prova, foi a primeira vez. A minha mãe abraçou-se a mim. Epá, eu comecei a chorar. Claro. Minha mãe abrazei-me aos meus pais, comecei a chorar. Porque, epá, é assim, eu não ganho dinheiro com isto, mas eu ganho tanta felicidade. E tu sentes, não sei se tu sentiste isso. Epá, tu sentes, tu és a melhor pessoa do mundo. Tu és capaz de fazer tudo. E tu és porque tu te dedicaste e porque trabalhaste. E portanto, quando alguém me diz, epá, tu és uma ganda maluca, eu não consigo fazer isso. Epá, não consegues porque se calhar não te predispões a isso. E eu predispus-me a abdicar de fins de semana para aqui e para lá porque tinha que acordar cedo para correr. Mas repara, fiz isto com um grande amor e um amor incondicional. E digo-te uma coisa, para além de não ter tido nenhum muro forte, quando a gente fala do tal muro, eu sei que acabei a prova, tomei um ganda banho de água gelada, fui almoçar com os meus colegas todos de corrida, e eu sei que no final disse, quando é que é a próxima maratona? Bem, e obviamente que agora vou descansar, que a fase pós-maratona é fundamental, eu já disse, eu estou toda dorida das pernas, o que é perfeitamente normal, agora vou dar muito descanso ao corpo, fazer um descanso ativo, e depois, para o ano, começo a preparar-me para outra. Eu fiz esta e pensei, olha, acabou, já está feita a maratona, e depois, não sei se leste o texto do Filipe Mendonça que foi fazer... E disse, tu estragaste uma vida, eu agora vou ter que fazer, eu já tinha arrumado as pernas, já tinha, pronto, está feita, e agora vou ter que fazer a de Nova Iorque. Ó pá, sabes que é um bichinho... Ele estragou uma vida. Eu fiz alguns treinos com o Filipe Mendonça na preparação, porque eu estava a preparar-me para o Filipe de Nova Iorque, nós fizemos alguns treinos juntos, e eu acompanhei de perto alguns treinos com ele, e de facto o entusiasmo dele era brutal. E, sabes, e lá está, eu também fui com uma lesão, e eu também fui fazer a maratona com uma pequena lesão, mas é assim, o entusiasmo é tanto, a alegria é tanto, é pá, te esqueces de tudo. E agora é assim, perguntas-me, querias fazer a maratona em Nova Iorque? Ah pá, adorava-me. Claro que sim. Olha, se quiseres, juntamos as duas e vamos lá a Nova Iorque, dar uma corridinha de 402 km.195. Eu nunca mais me esqueço do Filipe dizer, eu tenho a sensação que se eu parasse, imagina que eu ao quilómetro 35 não conseguia mais, as pessoas levavam-me ao colo até à meta, e eu fiquei com isso na cabeça. É incrível, é lá está, é isso, é o apoio de quem está na rua, é o apoio aos corredores, é fundamental. E vou-te dizer uma coisa, não te dites, eu terminei a 4.20 minutos ao quilómetro porque eu tinha as pessoas a puxarem por mim.